Vamos agora aos números da pandemia de coronavírus no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. 3.605.783 casos da doença já foram notificados. Até agora, já são 114.744 mortos, 494 só nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 2.739.035 pacientes estão curados da Covid-19 e 752.004 estão em acompanhamento.